Suco de laranja fresco, sem açúcar, faz mal, porque é muito rico em frutose, sem fibra. Chupar laranja é uma coisa, você para chupar seis laranjas, descascá-las, chupá-las, engolir o bagaço, você leva mais ou menos uma meia hora. Em dois segundos você bebe um suco de seis laranjas numa golada só, e aquela sobrecarga vai de uma vez direto para o seu fígado. Então eu sei que a princípio, quando eu falo para você que frutose é um veneno, você, poxa, espera aí, me explica melhor, porque frutose é natural. Não, esse refrigerante é adoçado com açúcar natural, frutose. Você pensa que isso aí é uma coisa boa, isso é uma coisa muito ruim. É isso que faz engordar. Desde 1985 que os refrigerantes estão sendo adoçados com frutose, dizendo que é fruta, que é um produto natural, que vem da natureza. E quem o leigo escuta, ele pensa que é verdade. Não, sabe por que ele vem adoçado com frutose desde 1985? Porque frutose custa metade do preço do açúcar, da sacarose. Metade do preço. Metade do preço. Metade do preço. Metade do preço. Metade do preço.